Bonjour, en Géduis je vais expliquer la vie, l'histoire d'un temps de monte cristiano mais je ne vais expliquer pas en français, je vais expliquer en portugais parce que je habite brasileiro, en Géduis je suis très fatigué Então vamos lá Ele era um economista e um autor dramático francês que nasceu em 1575 e faleceu em 1621 Publicou em 1615 a sua obra Traité économique politique, onde parece ter sido usado pela primeira vez a expressão economia política Obra importante que traça um quadro muito completo do estado econômico da França em torno de 1610 Segundo Montecristian, o fim supremo da atividade humana é a procura de riqueza Sem menosprezar a agricultura, elogia a indústria e as manufaturas Mas considera o comércio uma atividade superior E aceita que o comerciante persiga o lucro O estado deve ocupar-se antes mais de estimular a produção e as trocas O estado deve ocupar-se antes mais de estimular a produção et de l'opaturas O estado deve ocupar-se antes mais de estimular a produção de l'opaturas